Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Ou até vira sua principal renda, cria seus próprios grupos, cria seus canais e divulga suas ideias. É um aplicativo completo, onde você faz amigos e também ganha um dinheiro extra, um dinheiro a mais ou até muito dinheiro. Mano, eu tô com dor de cabeça, dor de estômago, doente, com febre, mal no trabalho, mal com minha família. Eu tô muito mal, eu tô muito mal, o que que eu faço? Eu quero morrer. Pois morre, perde. E é isso, beleza? Beleza! Esse é o Chutando Balde, meu quadro de desabafo aqui no canal Balde Sacana de Tomba. São vídeos todos os dias de diversos quadros a quase toda hora aqui no canal. Então pra não perder nenhum tipo de vídeo como esse, inscreva-se! E esse é um tipo de vídeo chamado de Podcast. É um tipo de vídeo que não precisa você ver, apenas ouvir. Então se você tá aí no seu celularzinho fazendo algo, coloca aí num cantinho e prossiga no que você tá fazendo apenas ouvindo. Porque aqui, nesse quadro, é apenas desabafo, meu. Eu criei exatamente pra isso mesmo, pra desabafar e entreter ao mesmo tempo com você. Então, se você não gosta desse tipo de vídeo, deixa o like. E muito obrigado aí pela pequena audiência, porque se você ficar pulando vídeo, pulando vídeo, vai foder com meu outtime. E eu não quero isso não, com meu canal, tá? Então eu já aviso desde já pra isso não acontecer, beleza? Agora, pra você que gosta desse tipo de vídeo chamado Podcast, seja bem-vindo e sente, relaxe. A balde acenda vai ser paciência. Esse é um tipo de assunto também que eu tava segurando, segurando firme, firme e forte. São vários assuntos, seus baldes, que eu seguro aqui, aí às vezes eu solto pra entreter mais com vocês, entendeu? Aqui nesse quadro, chuta do balde. É porque, assim, é sempre bom a gente ter um espaço sozinho da gente, né? Então, nesse quadro foi por isso que eu criei, que é onde eu posso desabafar legal. Não que eu tô passando por isso, mas sim pra dar minhas opiniões sinceras e quem sabe aí que até eu consigo abrir mais os teus olhos com as minhas opiniões sinceras. Apesar das minhas opiniões serem bem sinceras, né? Não acaba ajudando ninguém, porque ninguém gosta de sinceridade. Eu já percebi isso, mas isso é um assunto pra outro vídeo. Eu viro e mexo, vejo muitas mulheres apenas reclamando da vida, né? Não solitariamente, como solteira, mas sim já casada ou namorando. Reclama de tudo, de tudo. Reclama se é dor demais, que a perna tá doendo. Reclama de dor de cabeça, reclama de... Tá certo aí que tem coisas também que não dá pra aguentar, né? Tem que também falar que realmente tá passando mal. Mas toda vez e toda hora, a pessoa só lembra quando tá na má situação, em família, em financeiro, ou na doença, ou coisa desse tipo. Ou seja, só de procura é quando precisa, quando tá na merda praticamente. Cara, isso é chato. Nenhum homem aguenta isso. E se aguentar, me apresente esse homem que eu vou dar meus parabéns pra ele, tá? Porque isso é chato pra caralho. Isso faz que traz negatividade pra gente. E negatividade pra gente não é bom, entendeu? Eu tô falando isso com uma opinião de homem. Geralmente, as mulheres, elas fazem de errado, que é focar em dicas de canais de mulheres. Elas vão lá em dicas de mulheres, estão dando a opinião delas, coisa que nem é pesquisado. Igual eu faço aqui com um quadro de curiosidade, outros tipos de quadro aí onde eu fiz a resposta pra o cara que é casado, que não tá se dando bem com as filhas, entendeu? E aqui eu pesquiso antes de gerar o conteúdo. Menos no Chutando Balde, que é a minha opinião sincera. Mas a mulher, ela vai lá no canal, pesquisa no clube e tal, e ela vai pegar a opinião de uma feminina. Que eu achei isso muito errado. Porque a mulher, ela tá falando a opinião dela. Ela não sabe 100% do homem. Coisa que homens fazem ao contrário, né? Quando um homem tá procurando alguma dica, conhecer mais a mulher, ele não vai chegar assim pra um outro homem e falar E aí, o que que tu acha? A cara menina ali, não sei o que e tal. Ele não vai pedir uma dica pra outro homem. Ele vai pedir uma dica pra mulher. Geralmente, pede pra uma amiga dela. E aí, como que eu faço pra conquistar aquela menina? Como é que eu faço pra conquistar a tua amiga pra mim e que não sei o que? Pode prestar atenção no seu dia a dia, wey. Isso acontece várias vezes. Então, é uma coisa que eu vejo que as mulheres fazem de errado. É buscar dicas e opiniões de pessoas do mesmo sexo. Que não é a mesma coisa. Não vai funcionar. Você tem que pesquisar de uma opinião diferente a sua. Ou seja, de um masculino, você que é mulher. É por isso que eu resolvi fazer esse tipo de vídeo. Porque eu tô dando apenas minha opinião. Porque isso, ficar reclamando o tempo todo, a pessoa procurar só quando precisa. Só quando tá na merda, praticamente. Isso é chato. Chato. Ninguém aguenta isso. Até mesmo você, que é mulher, se um homem ficar só chegando pra você e se reclamando o tempo inteiro. Você não vai aguentar ele. É dito e feito. É vice-versa. Serve pra geral. Não é só pra mulher, não. É pro homem também. Serve pra geral. Porque isso traz negatividade. A gente desanima. A pessoa fica lá desanimada. Que pô, eu peguei uma mulher muito fuleira, praticamente. Do mesmo jeito, a mulher pensa com o homem também. Eu peguei esse homem muito fuleira. Esse filho de uma égua. Ô, homem fraco do caralho. Tu é homem ou até um saco de batata? Porra. Então, é um desabafo que vai abrir um pouco seu olho. Se você é uma pessoa reclamona, pare mais, de maneira mais aí. Tá certo que você não é uma pessoa de ferro. Você tem que, realmente, você vai se reclamar. Até porque vocês, mulheres, têm dores de cólica, né? De enunciador, mas diz que é horrível. E ainda até entendo nessa parte, eu acho. E, eu acho, eu tenho certeza, né? Então, mas de maneira aí, vai devagar. Não fica enchendo o saco, né? Não sei o que. 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 Isso enche o saco. Enche o saco. É sério mesmo. Se você faz esse tipo de coisa, pare. Pare. Que você vai destruir, praticamente, o seu relacionamento. Se você é namorada, se você é casada, né? Então, pare com isso. Ninguém suporta isso. Pessoas reclamam mais. É muito complicado. Não estou falando só para um tipo de pessoa, não. Estou falando para geral. Para geral mesmo. Entendeu? Aqui, eu falo mesmo a minha opinião sincera. Doe aqui em doer. Eu não estou ganhando nada com isso mesmo. E a sinceridade sempre não é nunca bem-vinda, né? E a pessoa fala que quer sinceridade. Depois eu vou até fazer um vídeo desse também. E a pessoa fala que eu quero sinceridade. É, mas chega para ela e fala sinceridade para ver se ela vai conseguir aguentar pelo menos algum tempo. É muito complicado isso. Bom, isso foi um desabafo. Muito obrigado para você que ouviu até aqui. Deixa o like para fortalecer. E inscreva-se se você é novo aqui no canal, tá? Compartilhe esse vídeo para estar abrindo olhos de outras pessoas que merecem um amigo seu, uma amiga, sei lá. E avisa para ele que é um podcast. Porque geralmente pessoas não gostam. Eu gosto de podcast. Eu sou inscrito aqui de alguns podcast que a gente escuta aqui. A realidade, coisas bacanas. Coisa que a gente dá para consumir sem precisar ficar olhando para a tela do celular e parar aquele tempinho. Tem muitos quadros aqui no canal. Você pode estar se divertindo aí para valer. E vem cada vez mais. Porque aqui no canal o balde satana não é um tom mais. É sempre conteúdo a todos os dias. Nossa, eu falei igual o balde agora. Não, beleza. Eu já estou falando coisa que não deve falar aqui. Mas jogando com o papo fora assim. Assunto focado para você. Mas isso é só para te entreter um pouquinho. E se divertir também ao mesmo tempo. Beleza? Até o próximo vídeo. Fala. 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 A CIDADE NO BRASIL